A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . Presidente de la ruta de la zona franca, que va desde los grullones hasta la zona franca. El motivo de ustedes estar aquí en el día de hoy, ¿Cuál es la situación? O que acontece é que Xiomara e Aarón nos han falado a nós, nos han prometido várias vezes que nos van a arreglar a calle e nos han feito um hallante. Eu entendo que eles estão fazendo que dar mal à gestão maravilhosa que está fazendo o nosso presidente Luís Sabinader. O que exigen então vocês? Queremos que de uma vez por todas arreglen a calle, porque nós, no transporte de São Francisco de Macorí, somos uma peça de um rompecabeça. E isso pode provocar que todo o transporte de São Francisco de Macorí seja paralizado. Eu sou o presidente da junta de vecinos, da trinitaria do setor de Chilipo. Você sabe que há mais de 10 anos que venimos reclamando os arreglos da calle. Aqui temos feito marchas e piquetes, mas as autoridades nunca nos dão resposta para isso. Então, nos estão obrigando a nós chegarmos a um paro de lavores para cá, para todas as instituições que fazem vida por aqui, porque já nós não aguantamos. Nós temos sido testigos de três asambleas multitudinárias com os moradores e habitantes das zonas e das ruas. E a última asamblea a fizemos precisamente no quartel, com a presença da gobernadora, do general. E se comprometieron solemnemente a venir a arreglar as calles. Trajeron dois aparatos e viram e se os levaram. E, mire, as calles estavam melhor de penetrar e deixaram deteriorar como uma burla reiterativa. Então, nós, frente a essa atitude de indolência e de irresponsabilidade reiterada das autoridades, não temos outro caminho que não seja acompanhar as comunidades para ajudar a organizar a sua luta, para que a façam inteligente e a façam efetiva e tenham que esforçar para que as autoridades venham a cumprir com os compromissos que têm contraído com as comunidades. A Candela, se não arreglar a rua, aqui vai a ver Candela, se não arreglar a rua, aqui vai a ver Candela. A Candela, se não arreglar a rua, aqui vai a ver Candela, se não arreglar a rua, aqui vai a ver Candela.